Eu Te Traí Eu Te Traí Eu Te Traí Eu Te Deixei Eu Te Enganei Eu Te Deixei Eu Te Deixei Eu Te Deixei Eu Te Deixei Do Meu Corpo Te Deixei Eu Te Deixei Eu Te Deixei Eu Nunca Te Amei Eu Amo Outro Garoto Eu Te Deixei 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 Eu te enganei Do meu culto te excluí O meu CN bloqueei Eu nunca te amei Eu amo outro garoto Eu nunca te amei Eu nunca te amei Eu nunca te amei